Bom, aqui no município de Rolim de Moura está sendo realizada uma ação, na verdade um abaixo-assinado para a inclusão de pessoas surdas na sociedade. Essa é uma luta que já vem há anos, porém até agora nada foi feito ainda, nada aconteceu. A gente vai conversar com a Verônica Guedes, que está à frente desse abaixo-assinado, que vai explicar um pouco mais sobre esse assunto. Verônica, esse abaixo-assinado, fala pra gente um pouquinho, né, o objetivo dele realmente e o porquê que vocês resolveram fazer esse abaixo-assinado. Mário, então, né, o abaixo-assinado, por quê? Qual é o objetivo desse abaixo-assinado? É realmente fazer valer duas leis que nós temos no município, né, a Lei Municipal 2.129 que regulamenta o profissional, intérprete ou pessoas qualificadas, né, para estarem em todos os ambientes, né, regulares, digamos, hospitais, né, escolas, prefeitura, dentro de qualquer órgão, né, e não acontece isso. Então, por que o abaixo-assinado? Para fazer valer essa lei, né, com o intuito de a gente já levar a população. É anos, outras pessoas já lutaram e agora nós, né, trouxemos para nós essa luta para realmente tentar fazer acontecer. Já são aí 11 anos, né, dessa lei aqui no nosso município, só ressaltando que essa lei é uma lei federal, 10.436 de 2002, que nós temos, né, e depois o município regulamenta, né, uma lei própria do município de 2011, e aí já são mais 11 anos e também nada acontece. É um direito da pessoa surda, né, ter o seu direito linguístico assegurado, né, em lei, e não acontece isso no nosso município. Por isso que é fundamental a gente contar com o apoio da população, né, A gente já vem pedir, né, nós estamos aí divulgando nas redes sociais, né, nos sites, e a gente não está tendo o apoio esperado. Então a gente vem pedir também para a população abraçar essa causa e fazer valer, porque a acessibilidade, né, da pessoa surda como de outros é fundamental. Estamos aí em 2022, já passou da hora de realmente fazer valer acontecer essas leis. Já tem alguma assinatura já acolhida? Alguém já se manifestou que vai apoiar vocês? Sim, nós temos vários apoiadores, né, também várias assinaturas. Não atingimos o número esperado, né, mas, fé em Deus, até o final de fevereiro vamos conseguir atingir esse número. Já teve alguma autoridade também que procurou vocês, agora ninguém se manifestou quanto vereador, prefeito, enfim, que fazem parte, né, do meio político? Então, nós temos o apoio, né, de alguns, especialmente do vereador Roniton, quem apoia, é um lutador junto, né, mas outros órgãos nós não temos. Aí temos particular, né, como a igreja, a paróquia Nossa Senhora Aparecida, a igreja Wesleyana, temos o Rolão também, que é um parceiro, né, o Estúdio Max TV, vocês, né, que estão nos apoiando. É, agora também temos a Decamargo Center, né, que tem nos apoiado, o Programa Panorama também, né, que são alguns parceiros que estão somando, né, e a população no geral, porque nós fomos pra rua, né, estamos pedindo, colhendo assinatura presencial também, né, então todas as pessoas que já estão com a gente somando nessa causa. É esperada quantas assinaturas e aonde as pessoas podem procurar vocês pra poder assinar? Então, nós estamos na escola, nós estamos em vários lugares, né, então, assim, nós temos alguns pontos, por exemplo, temos o Rolão Materiais de Construção, que tem um lá, e nós temos na paróquia, por enquanto, o outro, na secretaria. E aí, virtualmente, em todas as redes sociais, né, é muito fácil o acesso na rede social, hoje todo mundo tem um celular, né, o que se torna muito mais fácil, né, o número mínimo, nós não temos o número mínimo, né, nós queríamos o número máximo, né, Temos aí aproximadamente 56 mil habitantes, então, o número mínimo não tem, mas não é pouco, ainda o que a gente tem é pouco, né, pra gente chegar lá e realmente cobrar alguma coisa deles. Sou eu, né, a Verônica e também a Rosenilda, junto com a comunidade surda do município, né, nós sentamos e elaboramos o projeto pensando na comunidade surda. Tem duas surdas aqui com a gente, né, nos apoiando hoje, e assim, por que esse baixo assinado? Porque eles sentem muita falta de uma acessibilidade no hospital, quando vai precisar de uma consulta médica, né, quando vai numa prefeitura, não tem uma comunicação, por exemplo, vai no hospital, como o médico não sabe se comunicar, né, Como que vai? Então, o município realmente precisa desses profissionais, de intérprete, pra poder estar apoiando e ajudando essa comunidade, porque eles são muito carentes, são muito carentes de comunicação, então eles se sentem muito sozinhos, né, Então é isso, precisa realmente que todos apoiem, nós pedimos o apoio de toda a sociedade, pra que nós façamos valer realmente essa lei que tem no município e que faça acontecer. Qual a importância realmente do intérprete num hospital, por exemplo? Então, né, eu já fui ao médico algumas vezes, né, e aí eu tenho problema de saúde normal, algumas dores, né, E aí eu vou praticamente semanalmente ao médico, né, e não tenho apoio, né, do médico, ele não sabe libras, né, Então como, é difícil? O intérprete é importante, né, precisamos dar libras pra gente se comunicar, então eu peço apoio, né, de todas as pessoas.